Dia lindo aqui em São Paulo e hoje eu vou ter uma carona da minha vizinha aqui. Tô falando de Raquel Xerazade, essa jornalista tão querida e polêmica também. Olha, nós vamos buscar as crianças na escola. Cadê beijo? Hum, nossa, tô que delícia. Pra que essa câmera? É uma câmera pra gente, pra filmar vocês. Vai ter passeio no clube. Em algum momento alguém te disse, você vai casar com uma paraibana arretada, melhor não. Almoço. Onde vocês se conheceram, aliás? Você se preocupa com a segurança deles, com relação a tudo, né? As ameaças que você recebeu via internet. Vamos conhecer os bastidores do jornalismo, do SBT. Gente, eu tô achando o máximo este ambiente sério aqui de jornalismo. Tô adorando. Não pode mexer muitas mãos. Ah, não pode mexer muitas mãos? E muito mais. Claro que vamos falar também sobre as polêmicas. Por que você acha que as suas opiniões geraram e geram ainda tanta polêmica? Recentemente, você, na própria Jovem Pan, você participou do programa Pânico. Sim. E houve uma certa divergência de opiniões entre você e o Zurita. Como criança. Código de Amurabi. Não, não é Código de Amurabi. É o seguinte. Roubou o corta-mão. Não. Se o cidadão aos 16 anos... Matou, mata o cara. E a minha carona já tá chegando. Oi. Quer carona ou não quer? Eu quero, mulher. Oi, amor. Linda, como sempre. Somos vizinhas aqui, gente. Eu faço vizinhas. Você quer pro Arthur? Ah, não acredito. Ele já completou três aninhos. Completou. Completou. Ah, obrigada. De nada, é uma lembrancinha. Obrigada. Falando em filha, a gente vai buscar os teus agora, é? É isso? É? Vamos lá? Então vamos. Bom, não sei se ele tá ainda na vibe dos super-heróis. É que os meus... Amar. O meu adora, né? Amar. Não, você não tem noção. Ele vai amar. Ele vai amar. E as crianças estão com que idade? A minha mais velha fez nove, agora em abril. E o mais novo fez sete em dezembro. Ah, que legal. E todo dia você vai buscar eles na escola? Todos os dias. Às vezes eu... Às vezes quando eu chego mais tarde da rádio, meu marido vai sozinho. E eles nasceram na Paraíba ou eles nasceram em São Paulo? Nasceram na Paraíba. Quando eu pergunto pra eles o que eles têm saudade, né? Eles se recordam muito pouco do tempo que eles moraram na Paraíba. Mas a menina sente muita falta da praia, né? Que a gente morava na praia mesmo. Cinco minutos a pé a gente chegava na praia. Só que aqui é mais difícil. Porque você trabalha muito, né? Você acorda super cedo, vai pra rádio. Seis horas no máximo eu tenho que sair. E aí volta assim umas onze, onze e meia, dependendo do trânsito. Então, eu tenho que pegá-los aqui na escola. Você espera um pouquinho? Eu espero. A Chirazade foi lá pegar os filhos dela. Aí saindo daqui a gente vai pro clube. Vamos lá? Bom dia, boa! Olha lá que graça! Oi! Olha quem tá aí! Oiê! Oiê, tudo bem? Olha a surpresa! Oi, Clara! Cadê beijo? Nossa, que delícia! E essa câmera? É uma câmera pra gente, pra filmar vocês. Oi, Clara! Ah, eu quero sair! Você quer sair aonde? É! Volta pra lá! Volta! Não tem câmera aqui atrás! Eu não preciso nem perguntar quem é o mais sapeca aqui, né? Não, não precisa perguntar. Eu sinto os dois. É, porque sou eu! Eu tô tendo uma CVT! Escuta aqui! Que seu filho! Eu quero saber aqui, quero saber aqui, como é que é ter uma... Desculpa! Nossa, a mãe no volante é um perigo constante, viu? Ela é melhor jornalista ou é melhor mãe? É melhor mãe. Melhor mãe? Ainda bem! O fato de jornalista, eu não entendo nada dessas palavras! Ah, porque jornalismo é uma coisa mais complexa, né? De se compreender. É, mas é palavra de adulto. Ah, é palavra de adulto. Tá vendo? São palavras difíceis, mas a gente... Impressionante! Lá não enxerga uma lombada. É sempre assim, Xerazade? Lombada, eu sou... Eu tenho um certo problema com a lombada. É mesmo? Mas por quê? Acho que é a pressa. O que vocês têm saudade lá da Paraíba? Praia. Praia! Eu fui indo ao vivo. Escuta aqui, e o pai tá onde nessa hora? Ih, eu tenho que ligar pro pai. Sabia? Eu! Gabriel, se comporta. Não mexe nas câmeras, viu? Você já sabe o que vocês querem ser quando crescer, não? É assim! O que você vai ser, Gabriel? Eu vou ser o construtor... O sentimento. Oi, pô! A gente chegou no clube. Tá, um beijo, tchau. Clarinha quer ser o quê, Clarinha? Trenheira ou me canto. Tá bom. Ó, papai chegando. Pápio? Ó, papai. Pá! Pá! Oi! Oi, menino. Olá! E eu faço o batata. Você é paraibano também? Eu sou recifense. Ele não teve a honra de nascer na Paraíba. Ele quis muito, 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 mas não foi. Eu não quero me gabar, não, mas eu sou recifense. Ô, agora me conta uma coisa. Em algum momento alguém te disse que você vai casar com uma paraibana arretada, melhor não. O Brasil não pode ser visto pelo resto do mundo como refúgio de corruptos e hospedaria de criminosos. Não, porque casamento era uma coisa muito distante para mim. Sei. E eu nunca tinha pensado em casar até que conheci a Raquel. E aí nem pensou, já caiu... Já mergulhou, já mergulhou de vez, é isso? E aí ela me laçou. Essa mulher é danada, viu? Bom, família reunida aqui no clube, vocês vêm sempre para cá? Sempre. E são sócios desde que chegaram em São Paulo? Desde que chegamos aqui. Passou um tempinho, seis meses. Aí já ficaram sócios. E aí a gente viu que era uma excelente ideia vir para cá. Ah, não tenha dúvida. Agora, você parece que vai precisar trocar a Clarinha, é isso? Preciso. Ela vai ter aula de balé e judô. Depois tem a natação. Pode me dar licença, Martinho? E faz rapidô também. Fazem rapidô. Vou lá, já já eu volto. Olha, eu não sou cabeleireira não, mas a gente dá um jeito, tá? Pronto, já tem uma boneca. Porrada! Tá pronta, hein? Vamos que a Eliana tá esperando a gente pro almoço. Mas você tá muito lindo, Gabriel. Nossa, Clara! É sempre essa roupa linda? É. Transformou-se numa bailarina. E ele não... Princesa. No ninja. E você não ninja, cara? Doca. O que você gosta de cozinhar para eles, Shirazade? Faço brigadeiro. Mais doce. Mais doce. Eu faço um biscoitinho que a minha avó me ensinou. Chama bem casado. Chama bem casado. Aham. E faço uma massa que o Rodrigo não aguenta mais comer. Eu não sou muito boa de cozinhar, na verdade. Você tem babá ou não? Não. Não tem? Nunca teve? Tive. Tive quando eles eram recém-nascidos. Mas a babá... Ela ficava meio escanteada. Porque eu sempre fiz questão de fazer tudo com as crianças. Mas eu e o Rodrigo também. 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 Onde vocês se conheceram, aliás? Foi a nossa vizinha que nos apresentou. Vizinha? É. Mas vocês eram vizinhos? Eram do mesmo bairro ou não? Na verdade, as minhas melhores amigas eram vizinhas dele. Isso. E elas viviam falando para mim dele. E o vizinho gato. Olha, achamos... Achamos o homem da sua vida. Ele é bonito. Ele é o seu estilo de homem. E eu nunca gostei dessa coisa de, sabe... Ah, eu encontrei o cara para você. Sei. Mas aí Deus usou as minhas melhores amigas. E foi assim que nós nos conhecemos no corredor do prédio. Eles eram vizinhos de porta. Elas simularam que estavam precisando de uma cola, alguma coisa assim. E aí bateu lá. Uma delas bateu, né? Isso. Vou pedir... Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu não quero conhecer ele. E aí de repente eu vi aquele braço puxando assim, uma puxando a outra, né? Para puxar a Raquel. Era a minha outra amiga, era a Michelle. Eu chamo de irmãs, né? Na verdade existem amigos. Foi quase adolescente esse encontro, gente. Foi. E aí quem que teve a iniciativa assim de... Do primeiro beijo, de dar uma avançadinha? Ela. Isso. Eu nem queria, sabe... Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. O que que aconteceu que vocês resolveram? Não, agora nós vamos nos casar e nós vamos... Vamos construir uma família. Olha, ele não queria ter filhos. Eu não queria nem casar no início, né? Mas aí... Sei lá, com uma semana eu mudei de ideia. Você acredita? Uma semana de convivência? Foi. Uau, hein? Aí falou que queria casar. É. Eu não acreditei, né? Não. Foi com uma semana. Ela regalou os olhos, né? Eu acho que ela pensou assim, tá querendo me enganar. Então foi amor à primeira vista? É. Praticamente isso. Porque uma semana vocês vieram pra São Paulo por causa da sua profissão. Isso. Silvio Santos quis você e aí você veio pra cá. Isso. Aí você larga tudo e vem junto. Isso. Muito raro para o homem nordestino. É mesmo? É. O homem nordestino é mais machista, né? É mais fácil a mulher acompanhar o homem, sua profissão. E o Rodrigo, ele abriu mão completamente dos planos dele, da trajetória profissional dele. Por que não apoiar uma oportunidade, viver a minha esposa, brilhar? Por que não? Se não der certo, a gente volta, porque a vida lá era muito boa. Agora, a Shirazad é uma mulher de muita opinião. Isso. Pena que ainda temos tantos bandidos soltos e pouca vontade política. e jurídica de colocá-los atrás das grades. Mulher, de uma maneira geral, já tem bastante argumento. Uma discussão. Ela sempre vence nos argumentos? Eu acho que eu canso ela nos meus argumentos. Porque eu tenho mais argumentos, né, Nelkel? Fala aí. Minha filha, você então, realmente... Às vezes eu digo assim, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos parar. Eu tô cansada. Eu tenho que dormir. Eu preciso dormir, eu preciso acordar cedo amanhã, eu não quero mais falar disso. É. Porque ele... Te vence por cansaço. Ele me vence. Você é rígida, Shirazad com as crianças? Eles podem comer doce, podem comer fritura, podem comer de tudo ou não? Desde pequenininhos, a gente já moldou essa alimentação deles. O Gabriel não comia nada, 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 absolutamente nada. Como você? Igual a mim. Isso. E a clarinha tem o apetite do Rodrigo. Então a gente teve que frear o apetite dela e incentivá-lo a comer. Entendi. Então eu conheci peixe com 30 anos. Nunca comi carne de porco, crustáceo, é... Será quase vegetariana? É, praticamente. Ela come uma farinha lática com achocolatado, faz aquele pôr. Eu como bolo com Nutella. Pizza. É, come pizza. Eu não acredito. É. E como é que você mantém esse corpinho? Suco verde. É praticamente uma jarra dessa de suco verde, onde eu coloco três folhas de couve, agrião, espinafre, hortelã e tudo mais que eu vejo na javadeira que é saudável. Aí você vai comer depois que horas? Aí põe o suco de laranja, aí só vou comer quando eu chego à noite. Sim, e é uma dica. Peraí, você substitui uma refeição por isso que você acabou de dizer? É porque eu tenho muita dificuldade de comer salada, fruta, legumes, então como eu não como? Então eu ponho tudo no liquidificador e é uma forma de eu obter esses nutrientes de uma forma rápida que eu consigo tomar através do suco. Então é um desafio educar as crianças para comerem direito. O pai é o exemplo. Ah, entendi. Nesse aspecto, o pai é o exemplo. Pai é o exemplo. Vocês já assistiram a mamãe na TV? Já. Com que moralidade vereadores 171 vão representar os cidadãos honestos? Lá na TV ela é mais brava? Parece. Parece. Agora, a mãe gosta de cantar também. E gosta de rock também. Veja o Vanna. É preciso amar. Ah, as pessoas como se não houvesse amanhã. Tem Iron Maid, aí você já mostrou. Iron Maid. E outra coisa que ele gosta, que eu gostava quando era pequena, nunca falei pra ele, eu gostava de desenhar cemitérios. Eu tinha uma fascinação por cemitérios, porque ninguém nunca falava de morte pra mim. E eu gosto de ir a cemitérios, assim, por uma questão histórica, assim. E ele adora cemitérios, né? Então, a gente foi a Paris e ele tava louco pra ir nas catacumbas e no cemitério. Que programa interessante pra se fazer. É, mas o cemitério é uma espécie de museu, né? Que curioso, gente. Foi a maior revelação de todos os tempos, né? Eu pedi ao meu professor de biologia pra me levar ao IML. Porque eu tinha curiosidade, eu nunca tinha visto uma pessoa morta. Olha, eu já estou satisfeita, viu? Pode tirar o prato, obrigado. Ele nunca me levou, eu nunca fui. Agora, pergunta essa, vocês querem ir ao cemitério? Eu quero, eu quero. Ai, Deus. Gente, que papo. Você perdeu o apetite. Então, eu fiquei assim, ó. É. Muito bom. Então, você é uma mulher inteligente, de opinião, que desenha, que canta, é mãe. Canto mal. Não canta mal coisa nenhuma. Eu vi você cantando. Eu vi você cantando no Danilo Gentili. Pode colocar aí, ela cantando super bem. Olha lá. Mistura sua laia. O pódio da raia. Sai da tocaia. Pula na paga. E agora. A bambi vai de sua praia. Arrasou, não canta mal coisa nenhuma. Não, mas eu canto de brincadeira. Eu canto para os meus filhos, eu canto no chuveiro. O que você canta para os seus filhos, por exemplo? Jackson 5, né? A última música que eu mostrei para eles é uma música que eu ouvia quando era criança. Qual? Music and Me. Ah, é linda. É linda, né? É linda, né? Uma graça. Fala, filho. Você quer. Bom, você vai para o judô, então? Está de barriga cheia. Está de barriga cheia? Tudo bem. Estou vendo. E você, Clarinha, vai para o balé? Vai. Olhando as crianças e marido e tudo a família, você se preocupa com a segurança deles com relação a tudo, né? As ameaças que você recebeu pela internet, tudo que a gente ouviu por aí, houve uma preocupação e ainda há essa preocupação. Ainda há. Essa preocupação para mim é constante. Eu presto queixa das pessoas que, pelas pessoas que, pelas redes sociais, me ameaçam de morte, geralmente por motivos ideológicos, discordâncias políticas, o que é incabível, né? Numa democracia, você enfrentar opiniões com ameaças. Então, eu não vou deixar de pensar do jeito que eu penso, eu não vou deixar de falar as coisas que eu acredito por causa de ameaças. Eu acho que o mais importante é que Deus está tomando conta, né? Eu tenho um Deus que cuida de mim, que me guarda, que guarda a minha família, que tem guardado sempre. E eu creio nele e creio que nada me atingirá. Amém. Amém. Vamos procurar o marido? Vamos. Olá, marido. Aproveitando que a gente está aqui num parquinho de diversão, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Posso? Sim. Mas não é uma brincadeira de criança, é uma brincadeira de adulto. Ah, é? É. Eu vou mostrar para vocês várias moças e vários rapazes. Aí eu vou dizer, para a roleta, aí você vai parar. Aí você vai me dizer, Rodrigo, se você cutuca ou não cutuca. Cutucar é o quê? Cutucar é cutucar. É curtir? É curtir, não curtir. Só para ver o estilo. Para entender o gosto de vocês. Tá bom? Combinado? Combinado. Então, agora vamos com o cutuca ou não cutuca com o casal lindo aqui, Rodrigo e Raquel Cherazade. Começar com o Rodrigo primeiro. Roda a roleta. Carolina Dickman, Rodrigo. Pois é, não faz parte do meu universo esse mundo da fama. O mundo da fama. Não tem problema. Eu até reconheço, assim, mas... Ainda bem que ele não cutuca, porque eu acho Carolina Dickman maravilhosa. Não, mas calma, ele não disse que não cutuca. Você para de repreender. Ele não disse que não cutuca. Pode cutucar. Ela é linda. Ela é linda. Você cutuca ou não cutuca a Carolina Dickman? Não, não cutuca. Não cutuca a Carolina Dickman. Ela é casada? É. É melhor para o marido dela. Roda a roleta para a Raquel Cherazade. Roda a roleta. Pode parar, Raquel. Rodrigo Santoro. O que você acha dele? Eu acho ele, eu acho ele um excelente ator, mas eu nunca, eu acho ele charmoso, mas eu não cutucaria, não. Não cutucaria? Não, não faz o meu estilo, não. Não cutuca, Rodrigo Santoro. Roda a roleta. Rodrigo, pode parar, pode parar. Parou. Fátima Bernardes. Essa você conhece? Conheço a Fátima. Mas tá animado? É. Admiro o trabalho dela. Admiro o trabalho do esposo dela. Admiro, não cutucaria também em respeito ao... Mas que vocês são casados também. Mas não é, não é, não é. Pois é, não dá certo esse negócio de cutucar a mulher casada. Mas não é vida real, é só imaginação. Posso dizer qual a dele? Põe uma loira aí para ver se ele não cutuca. Ah, não sei. Não sei se temos. Temos, a Carolina ele não cutucou. Ele não cutucou, Carolina. Mas é que você repreendeu. Ele não viu que ela estava loira. Você repreendeu, ele falou, você não vai cutucar. Então não cutuca, Fátima. Não, ela não repreendeu. Não, a Fátima, não. Não cutuca, Fátima Bernardes. Raquel, é com você agora. Roda a roleta. Pode parar, o que você quiser. Joseval Peixoto. Não, esse é meu amigão do peito. Meu companheiro de bancada, mas não cutuco não, viu, Dona Vina? Não cutuca. Pode rodar a roleta. Pode parar, Rodrigo, agora o que você quiser. Parou. Graciane Barbosa. Bonita ela, hein? Conhece? Conheço. Agora tá conhecendo bastante. É, tá começando a conhecer, né? Tá conhecendo bastante. É bonita ela, mas eu não cutucaria. Não é meu tipo. É igual a picanha, tem que ter dois dedinhos de gordura. Aham. Não cutuca, Graciane. Roda a roleta, roda, 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 roda. Agora é pra Raquel. Parou. Tiago Leifert. Acho ele mega simpático, mas não cutucaria, não faz muito tipo. Não faz seu tipo? Não. Não cutucou. Roda a roleta, roda, 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 roda. Pode parar, Rodrigo. Olha que... Ana Rikman. Nossa, a Ana Rikman é linda. Ela é loira, né? Apesar de eu não gostar de mulheres altas, mas essa aí eu vou te contar. Seria difícil não cutucar, mas eu olharia pro marido dela e pensaria duas vezes. Mas cutuca ou não cutuca? Tá bom, dá uma cutucadinha de longe. E agora a última para a Raquel. Roda a roleta, roda, 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 roda. Pode parar, Raquel. Pedro Bial. Não, não, não cutucaria, não. Não cutucou. Gosto muito do Pedro, como jornalista, como apresentador, mas não cutucaria, não. Muito bom. Bom, tá na hora de ir pro SBT. Vamos conhecer os bastidores e já começa a chover. Me parece que é alguma coisa que acontece nesse quadro. Chove. E se a gente não correr, minha filha, a gente vai se molhar, porque eu já me molhei com várias pessoas. Começou com o Carlos Alberto de Nobre. Tá vendo uns bingos? Tá forte, é? Forte, porque eu tô tomando. Parece umas pedras. Meu Deus do céu. Depois vai pra Cristiana Araújo. Gente, que engraçado. Vai cair, acho que um temporal, mais ou menos. Vai. Aparecendo. Ai! Melhor. É, vamos embora. Melhor a gente sair. Acontece o que acontecer, mas eu saio com o prato. E daqui a pouco com Raquel Churazade. Então vamos embora pro SBT. Obrigada, Rodrigo. Prazer, viu? Até já. Tudo bem. Tchau. Tchau. Vamos correr? Não vai não, hein? Vou cortar meus óculos, que agora, depois dos 40, a gente fica cego. Você tem astigmatismo? Eu tô com astigmatismo. Eu tenho astigmatismo. Eu tenho fotofobia, que é terrível. É o pior, né? Todo dia tem refletores e refletores pra gente poder ler aquele bendito TP. E o TP parece pra mim cada dia mais distante de mim. Você sai de casa muito cedo? Muito cedo. Que hora você volta pra casa? Eu volto pra casa às 9 horas. 9? E você dorme que horas? Ah, uma hora da manhã. Uma da manhã? É. Eu tenho sonho. Agora a gente tá aqui conversando e eu tô ouvindo de fundo um rock pesado. É isso ou não? É, tem um rock assim. Eu não costumo ouvir nesse volume, porque a gente tá conversando aqui. Ah, é? Tô respeitando os seus novos. Qual é? Ei, Deus e sim. Qual é seu volume? Põe aí. Você não gosta disso? Amém? Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora falando em emprego, o Silvio Santos tinha visto um vídeo seu, sobre uma opinião tua, foi sobre o carnaval, se não me engano. Foi sobre o carnaval. O carnaval virou negócio e dos ricos. Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadais caríssimos chamados Passaportes da Alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também direito de ser feliz? Você chegou a falar pessoalmente com o Silvio? Na sua contratação? Não, na minha contratação não. Falei com a Daniela Beirute. A filha? É, com a filha do Silvio. E que momento você encontrou com ele? É quando eu participei do programa dele. Você é o tipo de jornalista que está o tempo inteiro ligada, 24 horas por dia, no teu ofício? Eu acordo, eu estou ouvindo a Jovem Pan. Sei. Quando eu chego aqui na emissora, eu abro os principais jornais pela internet. Eu leio os principais jornais pela internet. Estadão, a Folha e o Globo. Que é o que vai acontecer agora. Que é o que vai acontecer agora. Para mim é muito novo o ambiente do jornalismo. Você já está toda formal, eu ainda continuo o verão, eu vou continuar assim. Não, você pode. Mas é permitido entrar assim? Claro, claro. Então vamos lá. Você será muito bem-vinda. Vamos lá. Você trabalha quantas horas por dia, mais ou menos? São duas horas e meia na Jovem Pan e cinco horas aqui no... Uau. São sete horas e meia. Hoje eu revezo com o Nascimento e o Joseval, né? Então o Joseval adora tomar um cafezinho. Sei. Quinze minutos antes do jornal, a gente vem pra cá, tomou um cafezinho bem rápido e corre pra apresentar. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Como é que aqueles perfis falsos nas redes sociais, falando por você, dando opinião, noticiando coisas... Incrível, né? Como é que você lida com isso? Porque tem muita mentira ali e as pessoas acham que é você, né? Olha, Liana, eu já fiz de tudo. Eu já denunciei ao Facebook. Eu já gravei vídeo. Gente, eu queria fazer um alerta sobre perfis falsos no Facebook que estão usando em meu nome. Meu único perfil público oficial é o facebook.com.br Raquel Scherazade, jornalista. Os outros são todos falsos. Eu acho que atrapalhou bastante. E ainda atrapalha. Olha, atrapalha, porque eu tenho o tempo todo que desmentir. A assessoria de comunicação do SBT tem um tempo todo que desmentir coisas que eu não falei, que eu nunca disse, que aquele perfil não é meu. O que é isso aqui? O que acontece aqui? Bom, aqui são umas editorias, né? A gente produz a notícia para o repórter, né? Manda o repórter para a rua, o repórter volta, faz o texto. Já aconteceu de você ter que falar uma notícia e por algum motivo pessoal se emocionar e travar já. Ele pegou a comida e logo dividiu com o irmão. É a única refeição deles no dia. Violência com crianças. Que mais te revolta, que mais me revolta. Quem estupra mulheres, quem violenta crianças não pode ser considerado homem. Eu sempre me coloco no lugar das vítimas. Eu não sei fazer um jornal separando o ser humano, Raquel, da profissional, Raquel. Eu não sou uma máquina. Vejam só o paradoxo. Nós aceitamos calados que estupradores e pedófilos virem mulherzinha na prisão, mas não admitimos falar em castração. Não, quanta hipocrisia. Para mim é muito difícil separar isso, sabe? Até porque você é mãe, né? Eu agora sou mãe e agora que é mais difícil ainda. Então eu sempre me coloco no lado da vítima. E o que fazer se as penas atuais não resolvem essas perversões sexuais? Por que você acha que as suas opiniões geraram e geram ainda tanta polêmica? A maioria dos brasileiros apoia as minhas opiniões. Porque eu sou uma pessoa conservadora, assim como a maioria da população brasileira é conservadora. Eu sou contra o aborto, assim como mais de 90% dos brasileiros são contra o aborto. Eu sou a favor de penas mais duras para crimes hediondos, assim como a maioria da população brasileira é a favor. Então eu não estou em dissonância com a sociedade. Eu posso estar em dissonância com meus coleguinhas jornalistas. Esse sim tem motivos de sobra para me atacar, enfim. Eu recebo abraços, eu recebo beijos, eu recebo muitos elogios e muitos agradecimentos por falar o que a população brasileira não pode dizer. A adoção de bichos é muito mais bem sucedida que a adoção de meninos e meninas. Quantas crianças não queriam ter o tratamento VIP que recebem um sem número de cachorros e gatos bem nascidos e bem criados como se fossem gente de verdade? Recentemente você, na própria Jovem Pan, você participou do programa Pânico. Sim. E houve uma certa divergência de opiniões entre você e o Zurita. Como criança... Código de Amurabi. Não, não é Código de Amurabi. É o seguinte... Roubou, corta a mão. Não. Se o cidadão aos 16 anos... Matou, mata o cara. Emílio, se o cidadão... Falou a merda, corta a língua. Se o cidadão aos 16 anos, ele tem consciência e tem o poder de votar... Mas ele não tem. Ele não tem escola. Não, como é que ficou a relação de vocês depois daquele bate-boca? Cada um tinha sua opinião e... Eu acho importante esses debates. Eu não tenho problema em divergir. Eu diverjo da minha mãe, eu diverjo do meu pai. E depois fica tudo bem. Depois fica tudo bem, claro. Mas pra tudo ficar bem mesmo, a gente precisa ir pro estúdio. Vamos pra lá? Vamos? Vamos lá. Gente, eu tô achando o máximo este ambiente sério aqui de jornalismo. Tô adorando. Não pode mexer muitas mãos. Ah, não pode mexer muitas mãos? Ah, tem regras? Então me conta, como é que é pra ser uma... Por isso que a gente segura uma caneta, pra não ficar muito... Jura? Uma operação militar americana no Paquistão terminou em tragédia. Obviamente, por se tratar de notícias sérias do país e do mundo, vocês estão muito concentrados. Mas nem sempre o jornalista, principalmente ao vivo, consegue conter as emoções e o riso. Dá só uma olhada. E só uma olhada. Ah, 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 ah. En lørdag, onde o can vai vir um pouco de regnidade, não é chato. Não, não. Ai, meu Deus. Pensando nisso, Raquel, Xerazade, você como uma mulher muito centrada, objetiva, de opiniões fortes, nós vamos fazer um desafio aqui pra você. Tá bom? Tem várias notícias. São notícias diferentes do que você tá acostumado, obviamente, a dar. Mas a ideia é que você consiga manter toda a sua, digamos, a sua postura de jornalista, tá bom? Combinado? Combinado. Mas eu confesso a você que são notícias bem divertidas. Mas vamos lá. Começa agora o Jornal Eliana com ela. Raquel Xerazade. Alces bêbados ameaçam habitantes da Noruega. Uma onda de calor fora de época estaria fermentando naturalmente as frutas nos bosques, levando os alces a ficarem bêbados e furiosos. Segundo a nota oficial do governo norueguês, ao encontrar um alce, o cidadão deve bater palmas e observar a reação do animal. Se o bicho não sair correndo, é melhor fugir, porque certamente ele está bêbado e vai te pegar. Não cair. Muito bom. Ela falando sério essas notícias, eu achando o máximo. Próximo. Mulher trocada por videogame espanca o namorado. A polícia de Lansford, na Pensilvânia, Estados Unidos, foi chamada para resgatar o jovem Eric Zuber, que estava se escondendo dentro de uma loja. A mulher furiosa deu tapas, socos, mordidas, torceu as partes baixas do rapaz e ainda perseguiu pelas ruas, usando apenas roupas íntimas. Quase foi game over para o rapaz. A pílula promete transformar um em afrodisíaco. O inventor francês Christian Pouchevot, acho que é assim que fala, diz que namorados não precisam mais se envergonhar de soltar gases diante de sua cara à metade. Após uma experiência pessoal desagradável com a esposa, ele pesquisou e criou a pílula que deixa flatulências com aroma de gengibre, que além de tudo tem poderes afrodisíacos, segundo ele. Este é o gás da felicidade. Ela foi bem. Essa notícia é para a Xerazade, que adora um cemitério, um funeralzinho, uma morte, uma loucura. China quer proibir striptease em funerais. No país asiático, grandes multidões em funerais são vistas como um símbolo de honra ao morto. Para aumentar a frequência de parentes, amigos e até desconhecidos, muitos organizadores contratam strippers e dançarinas sensuais. Algumas fazem coisas capazes de levantar qualquer defunto. Gente, o que não se faz, hein, para ter uma plateia no funeral, hein? Que loucura. Porcos em miniatura são a nova febre entre os japoneses. Para combater a depressão e a falta de segurança com o futuro, os japoneses trocaram cães e gatos por porcos em miniatura. Os novos pets agradam principalmente as mulheres que dizem que eles são meigos e gordinhos e dão conforto e são redondos, como dizia minha avó. Não crie expectativas, crie porcos. Se tudo der errado, pelo menos você terá bacon. Boa. E aqui a gente encerra o Jornal Dominical com Eliana e Raquel Xerazade. Vamos encerrar diferente? Vamos. Porque a gente está no programa de entretenimento? Vamos. Solta o cara o quê, gente? Ela adora cantar. Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, seu vestígio preto, indefetível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos, como ninguém ouve. Solta a frena. Solta a frena. Nota zero. Zero, 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 zero. Ai, gente, melhor a gente se arrumar que vai começar o Jornal. Vamos. Você tem intolerância à maquiagem? Tenho. Tenho. Eu só posso usar maquiagem pra pele com acne. Eu desenvolvi uma acne cosmética depois que eu comecei a fazer televisão, porque eu nunca usava maquiagem, nem pó, nem nada. Sim. Então, de repente, eu comecei a usar todo dia. E aí, eu desenvolvi uma acne em grau 3, que é o último grau de acne. Uau. Agora, você tem algum ritual pra entrar no jornal? Em silêncio, eu peço a Deus que abençoe aquele jornal que dê tudo certo. E sempre quando eu e o José Val, por exemplo, a gente fala, bom jornal, bom jornal. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil, desta terça-feira, começa na estrada com a volta para a casa do paulistano neste feriadão. E a repórter... Quanto tempo você demora pra se arrumar? 30 minutos, né, Sarinha? Meu style pronta. É mesmo? E tem algumas coisas que jornalista não pode usar de jeito nenhum? Tem umas cores que a gente, que eles evitam que a gente use, tem algumas roupas que chamam muita atenção, a gente não pode usar, ou que tem muita renda, ou que tem abrilho. Batom vermelho pode? Não. Não pode? Não pode. Cílios pode? Não. Também não pode? Só os nossos. Já aconteceu no ao vivo de você espirrar, ou tossir, ou ter vontade de ir ao banheiro, e aí o que aconteceu? Tava com uma faringite já fazia umas três semanas, só que eu era persistente, eu ia trabalhar de todo jeito. Daí eu disse boa tarde, virei de câmera, e quando eu comecei a ler a primeira notícia, de repente a voz falhou, acabou a voz, e eu tentei forçar, e não saía nada, e eu comecei a perder o ar, mas já me deu também vontade de rir muitas vezes, e aí eu mordo a língua bastante. Qual é o truque? Morder a língua. Pra não rir? Morde com toda a sua força, aí você não ri. Não ri. Morde com uma rir? Morde, morde mesmo, pra sair sangue mesmo. Isso! É, ou então assim, pensa numa coisa muito ruim, assim, tipo assim, a morte de alguma pessoa que você gostava muito que morreu, você fica triste, aí você não ri. Morte é uma coisa que inclusive, tá sempre presente, né? Sempre presente na minha vida, né? Essa história de jornalista famoso apresentar na bancada com chinelo ou com bermuda. Bom, eu nunca apresentei assim, nunca vi ninguém apresentar assim. Ah, sim, algum colega meu já apresentou assim, o Aldo já apresentou de bermuda, mas era um dia de sábado e tal. Ele colocou só terno em cima e bermuda embaixo. Terno e bermuda embaixo, mas era comum assim, os homens assim, eu já ouvi falar muito que o Cid Moreira apresentava de bermuda também. Viu de mini saia, nem pensar. Ah, não, não tenho mais idade pra mini saia, eu usei muito. Você fala, então, da idade você tem quantos anos? Eu tenho 41. Aí o marido ciumento me conta, né? Ele fica medindo, né, um centímetro da minha saia. Ah, mas aquela saia que você apareceu lá no Danilo Gentili tinha tantos centímetros. Falei, amor, não era assim, é porque a saia sobe quando a gente senta. Não, mas tava muito curta e tal. Eu não aprendi a falar essa palavra de repercutindo, falei certo? Falou. Falei? Falou? Yes. Vocês passam uma imagem muito certinha o tempo inteiro, né? Não sei por que a gente tem que passar essa imagem, né? Uma vez eu compartilhei, a primeira vez que eu compartilhei um clipe do Iron Maiden. Puxa, você é a metaleira? Como é que você pode? Você é uma âncora de TV e tal. Falei, gente, que isso? Agora a gente vai ter uma notícia de primeira mão, Raquel Estrasada fazendo estritismo. Não, não, é só escolhendo a roupa. Aqui já deixaram prontas as roupas. O meu figurinista, que é o Deverson, ele deixa essas opções de roupa e eu escolho o que você tá mais afim. É, mas hoje vou abrir uma exceção. Vai? Você vai escolher a roupa. Eu? Você! Você tem muito bom roupa. Você pode usar essa cor? Posso. Nossa, acho lindo isso. A branca. Fica bonita. Fica aí embaixo, gente. Calça. Calça? Eu posso ficar com isso. Pode ficar com essa calça mesmo, né? E aí vai assim. Agora eu vou trocar de roupa. Vocês não podem ver. Pode trocar. Vocês não podem ver. A minha figurina tá linda. Gente, eu fui a Personal Stars hoje, Raquel Estrasada. Adoro. É que eu já falei com isso. Ok. Vamos lá. Daqui a pouco no SBT Brasil. Policial militar e ex-PM são presos por chacina em sede de torcida do Corinthians. Rei Pelé passa por cirurgia em São Paulo. E dia de muita gozação entre torcedores após a rodada da Libertadores. E eu espero você. Arrasou, gata. Bate aqui. O que que grava a Mulher do Tempo também? Grava. A gente grava o Tempo com a Carol Aguaydas. Há um mês do verão, o fim de semana vai dar uma prévia da nova estação. Também grava o esporte com o Bruno Vicari. Em 64 mil pessoas. É isso aí, Raquel. E aí, lotada, a Arena Castelão fica ainda mais bonita, né? O Ceará venceu o Bahia e conquistou o título. Ah, então eu vou pedir pra entrar o Tempo. O Tempo? Tempo. O Tempo? Passa-se o Tempo. Tempo! Tempo! Olha o Tempo! Chuva! Não, gente, chuva! Eu já falei pra vocês que tem algum problema aqui. Eu tô olhando pra câmera do... Outono. Agora outono. Melhorou. Melhorou. Tá calma. Tô calma. Tô calma. Tô calma. Tô calma. Vou tentar. Bancada ou rua? Bancada. Família ou profissão? Família, sim. Academia ou cozinha? Odeio academia. Já respondi, né? Documentário ou telejornal? Documentário. Soldado ou general? General. Heavy metal ou chachado da Paraíba? Heavy metal. O que é isso? Uma notícia boa. Uma notícia boa? O nascimento de uma criança, né? Dizem que cada criança que nasce é a prova de que Deus ainda acredita na humanidade. Uma manchete inesquecível. A morte do Chico Anísio. Acho que foi uma manchete que mexeu comigo, gostava muito do Chico. Hoje os holofotes se apagam, as cortinas se fecham. O mestre deixa o palco da vida, sai de cena. Hoje os anjos é que riem e nós choramos. Foi difícil. Uma covardia. Barata. Mude-me. Um ato de coragem. Dizer o que eu penso. Um arrependimento. Não ter entendido melhor a minha avó, não ter dito a ela mil vezes que eu amava, não ter beijado ela milhões de vezes, não ter abraçado ela quanto eu podia ter abraçado. É uma coisa que não vou esquecer. Não dá pra voltar no tempo. Não dá pra fazer diferente a partir de agora. Mas é uma coisa que me arrependa. Família? Tudo. Tudo. Minha prioridade, meu chão, meu porto seguro, meu maior sonho realizado. Minha família é tudo. Deus? Deus é que coroa toda a minha vida. Sem a minha fé em Deus, eu acho que eu não daria um passo. Seguém. Raquel, amei passar esse dia com você. Eu amei ainda mais. Você, assim como muitas mulheres, você é uma mulher maravilha, que faz milhares de coisas ao mesmo tempo. E muito bem. Eu quero te dar um presente. Presente pra mim. É só um carinho. Ai, Eliana. Vamos ver se você vai gostar. Só levantar. Eu adoro Elvis. Eu amo Elvis. Como você adora um rock, uma camiseta pra você usar nas suas horas de lazer. E eu adorei estar com você. Obrigada. Eu amei estar com você. Adoro você. Obrigada. E bom trabalho, hein? E o nosso selfie, que vai estar lá no blog da Eliana. Olha lá. Uhul. Beijo, querida.